Festa boa, tem gente. Muita gente. Olha, olha que festa bonita. Muito boa tarde pra você que está em casa. A edição de número 159 do Balanço Geral nos Bairros reuniu mais de 2 mil pessoas na Praça da Liberdade, no Jardim Caravelas, em Goiânia. É a primeira vez que eu vim, mas agora eu vou em todos. É maravilhoso. Nossa, tô muito feliz. Fiz? Adorei, amei de coração. Você se divertiu? Sim, muito. Obrigado. Tô demais a minha dor, porém a saudade. Teve gente de vários cantos da cidade e teve o Eurípedes, que estava vendendo uma relíquia. Aliás, várias. Eu quero vender porque está muito tempo para parada, não é? E aí, qual é o valor estimado aqui dessa relíquia? Ah, não sei. É só a pessoa que é consolidadora profissional que sabe. Eu não tenho base, certo. Mas se alguém te oferecer, 50 reais você vende? Não, aí não. Avilou, né? Tem que oferecer quanto, então, mais ou menos? Ao menos uns 15 mil, 20 mil. Como toda boa festa do povo, o BG nos bairros teve muita música boa. Com o Sunny. As meninas da pecuária é top, é top. Quando o perrante toca é mulherada no calope. Quando o perrante toca... Sabrina Monteiro. Brasileira é praia, futebol vai na nação. Chava rock, rap, reggae e banhão. A dupla Mike e Murilo. Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô me vendo errado? João Pedro e Tiago. Você achou o travesseiro pra sua cama? E com você divido até minha manhã. E a turma GO62. A Prefeitura de Goiânia ofereceu vários serviços na área da saúde. Entre eles, aferição de pressão, teste de glicemia e vacinação contra a influenza. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente também esteve presente na nossa grande festa. Mais de 400 mudas de IPs de várias cores e árvores frutíferas foram distribuídas. E a população recebeu orientação de como manter a árvore viva. Há 33 anos no mercado, o grupo Tectron marcou presença em mais uma edição do BG nos bairros. Com segurança privada, limpeza, tecnologia e vários produtos. Você que é síndico, você que é gestor aí da sua empresa, quer trazer a segurança, quer trazer... Aí tá um pouquinho do exemplo aí da galera aí que presta serviço pra nós. Capacitados, treinados pra atender aí o seu condomínio, a sua empresa. Porque a Tectron leva muito a sério isso, tá? Segurança, Tectron, a segurança é a nossa prioridade, a sua segurança. A clínica veterinária Vila Pop, referência no atendimento aos animais que pertencem às famílias carentes, ofereceu serviços e informações para o público. O projeto da Vila Pop é fazer uma castração a preço acessível, porque nós sabemos que é uma cirurgia meio cara, né, aí na praça. E mais uma vez, o Hemocentro foi parceiro da Record Goiás, com a captação de doação de sangue e o cadastro de centenas de pessoas no banco de medula óssea. Uma doação salve até quatro vidas, né? E a gente vem até aqui pra vocês, fazendo essa parceria, pra sensibilizar, mobilizar a população da região, que às vezes não tem acesso até o Hemocentro, né? E a gente tá aqui fazendo essa ajuda. O projeto Vício Tem Cura levou orientação e atendimento ao público. Enquanto a força do vício for maior do que a força de vontade, sozinha a pessoa não consegue. É pra isso que existe o tratamento para o cura dos vícios. É pra isso que nós estamos aqui, com atendimento. E o momento mais esperado foi o sorteio do Super Prêmios. O primeiro a sorrir à toa foi o Luiz Daniel. Ele recebeu um caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares. E vocês podem confiar, gente. Preenche o cupom certinho, não preenche rasurado e nem faltando letra que ganha. Com fé em Deus, tenha fé em Deus, que Deus tá no comando. Vai lá no Irmão Soares, você vai fazer sua obra todinha, com 36 pagamentos dos boletos. É só nós que tem. Não adianta ir em concorrente, não adianta andar. Vai lá no Irmão Soares. O segundo prêmio foi da Enxovais Bem Me Quer. E quem recebeu o Enxoval dos Sonhos foi a Karina. Tá precisando trocar alguma coisa de enxoval lá na sua casa? Tudo. O que que é tudo? Deus do lençol, mesa pra cama, mesa e banho, tudo. Tudo, tudo, tudo? Tava passando da hora. É muito, muitos produtos. São 6 mil reais em compras pra você escolher em mesa, cama, tapetes e cortina de primeira qualidade. E o preço, gente, são os melhores preços de Goiânia. E quem vai passar um ano sem se preocupar com a compra do mês é a Westline. Tá difícil encher o carrinho de compras. Nossa, tá difícil demais. Tô passando muita dificuldade. Fiquei muito agradecida. Essas lágrimas. Ah, é tanta emoção, gente. Vocês podem confiar que um dia vocês vão ganhar. Que eu confiei e eu ganhei. Tô muito feliz. Obrigada, Loax. Ela ganhou um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. Tá vendo o carrinho? Tá cheio ali, ó. Arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, café, enfim, tudo, utilidades domésticas, tudo que tiver lá dentro do Tatico, ele vai poder levar por 12 meses. Foi mais uma festa da cidadania, feita pro povo. O amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce, no inverno é só paixão.